Olha o número de mortos em acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras em 2023, foi o maior dos últimos seis anos. A gente vai até Brasília falar ao vivo com a Lohane Castro, que tem os detalhes pra gente sobre esse assunto. Lohane que acordou cedinho, não emendou o feriado, Lohane, que na verdade a gente descobriu esses dias que nem é feriado, viu? Bom dia pra você. Bom dia, Wilker, bom dia a todos que nos acompanham. De fato, não é feriado e a notícia também nunca para, né? Então, nós aqui do Bloquinho Unidos, do plantão, estamos de pé bem cedinho. Olha, só antes de eu falar das rodovias, que é um tema muito importante, eu só quero comentar que desde sexta-feira não parava de chover em Brasília. O pessoal curtiu os bloquinhos de carnaval embaixo de chuva. E hoje, como eu ia trabalhar, eu falei, ah, se tiver chovendo vai dar um sono. Aí Deus é muito bom comigo. O Rodrigo fez o quê? Colocou um solzão bem lindão, então, pra gente participar aqui do JBH. Wilker, sobre esse assunto das rodovias, foram mais de 5.600 mostres nas rodovias somente no ano passado. Esse levantamento foi divulgado agora pela PRF e mostra um aumento de 3,34% em relação a 2022. O total de acidentes também subiu, foi de 64.500 para 67.600, uma alta de 4,82% em relação ao ano passado. A quantidade de feridos aumentou mais de 7% em comparação a 2022 e passou de cerca de 73 mil para 78 mil. O estado que mais registrou acidentes em 2023 foi Minas Gerais, com quase 9 mil feridos, somente em estradas federais. Em seguida, aparecem Santa Catarina, com 7.800 registros, e Paraná, com 7 mil acidentes de trânsito nas rodovias federais. A PRF conta que esses acidentes geralmente são provocados por alta velocidade, ultrapassagem irregular, onde não é permitido, e falta de atenção enquanto dirige, do próprio motorista. Além disso, muitos não usam cinto de segurança e, em caso de motos, estão rodando pelas rodovias sem capacete. Isso é um verdadeiro perigo. Por isso, as orientações da PRFE, tenha bastante cuidado e atenção ao trafegar pelas rodovias. Respeite a sinalização. Se a faixa for contínua, não ultrapasse. Isso é muito importante, porque acaba gerando acidentes. E se aquele trecho tem faixa contínua, é porque foi estudado como um trecho muito perigoso. Então, tem que respeitar a sinalização. Além disso, manter uma distância bem boa, bem distante, assim, do veículo da frente. Porque caso aconteça um acidente com o veículo que está à sua frente, você vai ter tempo de frear ou de desviar. Então, é importante não andar colado no veículo que está à sua frente. Outra orientação é para o motorista que for parado em blitz. Ele deve manter a calma e parar o automóvel de imediato. Por quê? Tem gente que está com o veículo irregular e sai para trafegar nas rodovias. Só que a gente sabe que isso é proibido, ele vai ter o veículo apreendido. Então, na hora que ele vê uma blitz, o que ele faz? Sai correndo. Isso não pode, gente. É crime. E a PRF fala que coloca a vida de outros motoristas em risco. Porque os agentes federais vão sair dos postos para ir atrás desse veículo e pode, em uma alta velocidade, pode acabar sofrendo acidente. Então, colocando a vida dos agentes e também das outras pessoas que estão nessa rodovia. Então, se você estiver com o carro irregular, o melhor é nem sair com ele. Vá de ônibus, vá de carona, mas não saia com o veículo irregular. E lembrando, Wilker, que desde sexta-feira a PRF lançou a Operação Carnaval 2024. Nesse período, os agentes federais, eles ficam nas rodovias federais de todo o Brasil. Eles intensificam a fiscalização. E algo muito importante, que é uma das infrações mais comuns durante o carnaval, é o álcool. Então, se você é bebê, não dirija, não saia na rodovia, não saia dentro da cidade. Por quê? Além da multa ser de quase 3 mil reais, você pode ser preso ou ter o veículo apreendido. Então, durante o carnaval, até quarta-feira, o final de quarta-feira, a PRF intensificou as fiscalizações nas rodovias de todo o Brasil para ajudar a minimizar os riscos de acidente, está orientando também o condutor, porque muita gente pega rodovia que nunca pegou na vida. Então, é preciso ter essa orientação para garantir um feriado, entre astras, bem saudável. Aproveitar quem está aí com o ponto facultativo, curta com bastante calma, porque a nossa vida é muito importante, né, Wilker? Perteza, viu? É fundamental garantir também um descanso antes de pegar as rodovias. Tudo isso faz muita diferença e garante um pouco mais de segurança. Lohane, obrigado, viu? Até daqui a pouco. Até mais. E aí E aí